Vamos lá pessoal, vídeozinho rápido aqui Vamos tentar trazer nosso Sui Power à vida Já teve um vídeo falando sobre esse defeito Onde quando a gente ligava Esse capacitor aqui de saída Ele começava a fumaçar, a sair um foguinho Aqui e aí O inversor desligava E aí a gente não conseguiu achar Esse capacitor Que é de 106J400V Ou seja, 10UF Aí a gente conseguiu achar O mais próximo de 475V Ou seja, a gente vai utilizar 2Ds em paralelo Para chegar aqui da 4.7UF, os dois em paralelo Quase 10UF e esse É um de 10UF A tensão é a mesma, 400V E vamos montar aqui E verificar o funcionamento Com essa adaptação O lugar do capacitor É aqui na saída Desse toroide aqui E vamos acompanhar Essa montagemzinha aqui E os testes desse inversor Após a substituição desse capacitor Aqui é o lugar, pessoal Que a gente vai soldar o capacitor Vejam que as trilhas São bastante grossas E reforçadas aí com solda Para aumentar a corrente Desses inversores Principalmente esses modelos aqui Que trabalham com baixa tensão Esse aqui é 12V de entrada 120V de saída 1500W E esse entrega realmente O que promete Vamos continuar aqui Soldamos os dois capacitores Em paralelo, pessoal O problema agora aqui É achar espaço Porque aqui tem esse Interruptor Essa entrada de monitoramento No cabo de rede E aí fica bem apertado Vamos ver o que dá para a gente Fazer aqui Vejam, pessoal O inversor aqui já em teste 124V na saída 12.3V na entrada 881V Liguei aqui no aquecedor Na potência onda Mais ou menos isso Ele está puxando aqui Desse banco De bateria Life PO4 De 206A 12V Está puxando mais ou menos aí 75A 76A 900V contínuo 967V contínuo Para liberar 880V corrente Alternada Eu tive que tirar um capacitor Deixei só com um de 4.7V Não achei espaço Para colocar ele aqui Só se eu puxar um fio E alocar ele aqui Em outro lugar Eu vou estudar aqui Vou olhar o comportamento dele aqui Já faz alguns minutos Que ele está aqui De forma contínua Com 884W Ele é um inversor De 1500W reais Vocês sabem que Sui Power dá Eu vou subir aqui A potência dele Vai passar da potência Senominal dele Que o aquecedor Vai dar mais de 1500W Aí ele vai alertar Mas ele ainda demora Um tempinho A desligar Dá tempo eu voltar Vou botar aqui Para a velocidade Do para a temperatura 2 Passa de 1500W 1600W Ele começa a alertar Aí dá um tempo De voltar Voltei Não desligou Ele alerta Que está passando Da potência Ele dá alguns segundos Aí para você voltar Voltei E o inversor É muito bom Você viu que chegou A 1600W E não desligou Só alertou Ou seja Inversor Pancada Aqui Que deu tudo certo Trocou o capacitor Pena que eu não achei De 10W Botei ele da metade E vou ver se eu aloco Outro Em paralelo Em algum cantinho Aqui Mas o inversor Já está perfeito Muito bom mesmo Isso porque É um inversor De 12V Eu sempre recomendo Utilizar Com tensões maiores Vai trabalhar Com o sistema 12V Nunca passe De 2000W Imagine que Para dar 2000W Um inversor Vai chegar próximo Aos 200A Ou seja Um pack Desse aqui A descarga E um C É muita corrente O ideal aqui É 1500W Para 12V Mais do que isso 24V E no limite Se acabando Aí 2000W No máximo Isso já Forçando a barra Lembre que Até os disjuntores Para você achar Disjuntor 200A E fusível 200A É bem complicado